ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Quadrilha que recebia ordens de dentro do presídio é presa por sequestrar motorista na capital. Projeto que quer reordenar estacionamento no centro de Manaus está em fase de teste. O empresário é preso, acusado de desviar recursos da prefeitura de Itapauá, no interior do estado. O Amazonas começou a distribuir hoje um remédio anti-HIV. E ainda a história de superação do atleta amazonense que tem quebrado recordes no atletismo. O Jornal em Tempo dessa quarta-feira já começou. Olá, boa tarde. A polícia prendeu uma pessoa e apreendeu dois adolescentes suspeitos de sequestrar um motorista de um aplicativo de transporte. E olha, o trio recebia ordens de dentro do presídio. O grupo foi desarticulado na noite dessa terça-feira. Francisco e os dois adolescentes acionaram a corrida de Uber para usar o carro para fazer o transporte do material que seria roubado. A organização criminosa era formada por compassas do traficante Big Loiro que está no presídio do Puraquequara. As vítimas eram pessoas que anunciavam eletrônicos e eletrodomésticos na internet. E a negociação era feita de dentro da penitenciária e na hora da compra quem ia eram os assaltantes. Posteriormente eles se direcionavam até o endereço das vítimas dos aplicativos de compra e venda e chegando no local que eram as residências das vítimas, eles entravam nas casas, rendiam as famílias e roubavam tudo o que tinha dentro e se evadiam do local. Além do trio, a polícia também prendeu este casal por receptação. Na casa deles foram encontradas três TVs roubadas. Há um mês os integrantes estavam sendo investigados. E nessa terça a polícia conseguiu interceptar os suspeitos durante um assalto. Este vídeo mostra o momento em que os criminosos são rendidos e o motorista do Uber é encontrado no porta-malas do carro com as mãos amarradas. A abordagem policial foi na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O endereço foi onde eles guardavam produtos roubados nas casas das vítimas. A equipe se deslocou até o local, lá na Compensa. Chegando lá encontrou alguns bens de uma vítima no Parque 10. Também localizou drogas, chegando lá localizou drogas e inclusive uma arma de fogo. Francisco Vieira Júnior, de 25 anos, é primo do traficante que comandava o esquema de roubos aqui na capital de dentro do presídio. Francisco já foi preso no ano passado pelo mesmo crime. Os adultos foram encaminhados para presídios aqui da capital e os adolescentes para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O corpo de uma mulher foi encontrado no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste da capital e pode ser de uma jovem desaparecida desde a semana passada. Fred Rocha traz os detalhes. Os moradores da área sentiram forte odor e acionaram a polícia. Assim que os policiais chegaram ao local, se certificaram de que realmente se tratava de um corpo que foi encontrado no mesmo sítio onde no dia 10 desse mês desapareceram mãe e filha Francisca Solange Santos Nogueira, de 49 anos, e Tamires Nogueira Paiva, de 19. A polícia, por meio da delegacia especializada de ordem social e política, entrou em contato com Annalino Rodrigues Paiva, de 60 anos, que é esposo de Solange e pai de Tamires, para fazer um exame de DNA. Para que, então, se chega à conclusão se o corpo encontrado é ou não de uma das duas desaparecidas. Existe a suspeita também de que o cadáver, a princípio, seria de um caseiro que desapareceu no mesmo dia 10. Ele trabalhava em outro sítio no ramal do Brasileirinho, mas isso ainda está sendo também investigado. Em relação ao desaparecimento de mãe e filha, Annalino contou à polícia que saiu no dia 10, cedo de casa, para trabalhar e que, quando retornou às 7h20 da noite, já não encontrou mãe e filha. A polícia ainda busca mais informações sobre este caso. Fred Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigada pelas informações, Fred. Olha, cinco pessoas foram presas e um adolescente de 16 anos apreendido em uma via pública na Venezuela, suspeitos de participação no assassinato do amazonense Amaury Castro da Silva, de 47 anos. Entre eles, uma mulher. Os suspeitos estão sendo interrogados pela polícia venezuelana. O amazonense foi vítima de uma emboscada quando viajava de férias com a família para Margarita. O crime foi latrocínio, roubo seguido de morte. Os suspeitos levaram documentos, celulares e dinheiro das vítimas. E começou a funcionar hoje, em fase de teste, o projeto Zona Azul, que quer reordenar o estacionamento de carros no centro da capital. Estacionar no centro da capital é sempre uma tarefa difícil. Muitos carros, muita gente e poucas vagas. Pensando nisso, foi criado o Zona Azul. O sistema de estacionamento rotativo começou a funcionar na tarde desta quarta-feira em quase toda a área do centro. De início, com 1.500 vagas. Democratizar as vagas para que o turista possa encontrar vagas, para que os trabalhadores possam encontrar vagas, para que os consumidores possam encontrar vagas para adquirir os seus produtos no centro da cidade de Manaus. Durante um mês, não será cobrada nenhuma taxa pelo serviço. Mas a partir do dia 17 de fevereiro, o valor cobrado por hora em uma vaga vai ser de R$ 3,00 de segunda a sábado. Aos domingos, nenhum valor é cobrado. O sistema também vem com novidades tecnológicas. Os motoristas vão poder localizar as vagas em tempo real, solicitar o uso delas por um aplicativo no próprio celular e, enfim, estacionar por até três horas. O motorista que não respeitar o limite de horas vai ter o carro identificado por um dispositivo que fica na própria vaga e será penalizado. Vai facilitar bastante o nosso acesso ao centro aqui de Manaus. O Zona Azul deve se expandir nos próximos meses até estar em todas as vagas do centro da capital. A seguir, autoridades de saúde descartam surto de febre amarela na capital e ainda ações de combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são intensificadas. É já, já!